Música A 34ª subseção da OAB em Tupã sediou a 10ª Conferência Regional de Advocacia. Estiveram em Tupã representantes da OAB São Paulo e da Caixa de Assistência dos Advogados, a CAASP, além de profissionais e estudantes de toda a região. A vereadora Thelma Tulin participou representando a Câmara Municipal. Acompanhe na reportagem que tem imagens de Jonathan Barbosa e também de Adilson Loureiro Júnior. Com a presença de advogados e profissionais do direito de várias cidades da região, além de estudantes, a 34ª subseção da OAB em Tupã sediou a 10ª Conferência Regional de Advocacia. Estiveram em Tupã representantes da OAB São Paulo e da Caixa de Assistência dos Advogados, a CAASP. A vereadora Thelma Tulin representou a Câmara Municipal. Foi uma tarde de palestras e debates que teve início com a composição da Mesa de Honra. Confio, vice-presidente da Ordem do Tribunal do Brasil em Sessão de São Paulo. Em seguida, cantaram o hino nacional. Importante para a nossa região e importante para a nossa cidade. A última conferência que aconteceu em Tupã foi no ano de 2011, ou seja, há seis anos atrás. E agora, trazendo para a Tupã o nosso presidente da sessão de São Paulo, Marcos da Costa, presidente das comissões dos advogados em todas as suas áreas, das prerrogativas, da mulher advogada, do jovem advogado, entre outros, para discutir os temas da advocacia. Temas atuais, importantes, e que nós fazemos questão de levar essa informação para todos os tupãenses, porque acontecendo aqui na cidade de Tupã, uma conferência como essa, traz também esses nomes ilustres e traz as discussões sobre a questão da democracia, de como anda a nossa sociedade, inclusive de como anda a política no nosso país, no nosso estado. Esse evento realizado em nossa cidade é realmente uma honra nós recebermos, porque convergimos para Tupã nove subseções, de Pompeia até Tupi Paulista. E isso possibilita ao advogado se inteirar dos problemas que envolvem a advocacia regionalmente. Vai facilitar o entrosamento entre advogados da região e aqueles que tomam as decisões administrativas pela classe, que é a diretoria da OAB e a diretoria da CASP. E hoje, em Tupã, esta grande conferência, que congrega não só a advocacia, mas que mobiliza também a sociedade. O advogado, ele tem esse papel de cuidar não só do direito, dos direitos do cidadão, mas também de cuidar do Estado Democrático e Direito. Daí a relevância da nossa entidade, da nossa instituição, a OAB de São Paulo, a OAB do Brasil. Essa proximidade nos dá condições de entendermos de forma muito mais rápida as demandas locais e regionais e, em conjunto com os dirigentes de subseções, atendermos essas demandas. É a entidade cada vez mais próxima da advocacia. A diretoria inteira da OAB de São Paulo vem da capital para Tupã para poder, de uma forma mais próxima, discutir não apenas os interesses e as questões cotidianas da advocacia de Tupã, mas também de toda a região, em que, por exemplo, nós estamos em pleno debate a respeito das reformas trabalhistas, previdenciárias. Isso tem um impacto direto no cidadão e a ordem tem se posicionado à frente dessas questões. A conferência também discutiu questões relativas à profissão de advogado e o apoio que a categoria recebe de órgãos como a Caixa de Assistência dos Advogados. Para se ter uma ideia, a Caixa de Assistência hoje, ela contribui pecuniariamente com mais de 4 mil advogados e advogadas que necessitam, estão passando por alguma dificuldade na vida. A OAB e a Caaspe estão ali para assistir esse advogado. Outros serviços que a Caaspe presta para a advocacia, relevantíssimos, como as nossas farmácias, com remédios a preço de custos, os livros para a formação cultural do advogado, também todos eles com preço de custo, as clínicas odontológicas que atendem os advogados e os seus dependentes, o plano de saúde que nós mantemos para a advocacia, enfim, para nós é uma grande alegria estar na Caaspe e realizar esse serviço, esse serviço importantíssimo que ela presta aos advogados que têm um cunho assistencial. O braço assistencial da advocacia hoje chama-se Caaspe. A vereadora Thelma Tulin também falou sobre o trabalho das comissões, com destaque para a Comissão das Mulheres Advogadas. Então eu quero agradecer a doutora Maura, que é a presidente da nossa Comissão da Mulher Advogada em Tupã, o doutor Wagner Fuim, que é o presidente da subseção de Tupã, parabenizá-los por trazer para Tupã pessoas tão ilustres para debater temas tão importantes para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. A doutora Cátia Bulos, que é a nossa presidente estadual da Comissão da Mulher Advogada e conselheira da OAB. Cada comissão tem prerrogativas, cidadania, da Comissão da Mulher Advogada, do Jovem Advogado, todos que vêm lá de São Paulo nos representando, vai falar um pouco sobre o tema de cada comissão. E é necessário mudar a cabeça da sociedade, do povo, porque há muitos conflitos e que precisa ser resolvido da melhor maneira possível, muito atual. Durante a conferência, o advogado tupãense Valdemar de Melo foi homenageado pela OAB por ser um dos mais antigos profissionais em atividade. Me formei em 1970 em Presidente Prudente, portanto, há mais de 45 anos, 47. Eu tenho tentado fazer o melhor possível, tem sido reconhecido ao longo de todos esses anos, sim. E satisfeito, de uma maneira geral, com o todo ocorrido. Incidentes todos nós temos na vida, mas eu tive, graças a Deus, mais alto do que baixo ao longo desse tempo todo. E o relacionamento que a gente tem entre a advocacia e a clientela, né? Além de toda vontade, todo desejo, acima de tudo o estudo. Se não estudar, hoje nós estamos perdidos, porque nós estamos na era da informática. A evolução é tão grande no nosso dia a dia, que quando você menos espera, você já não está mais na frente, você está atrás. Então, a minha orientação é no sentido de que não pare de estudar jamais. Além das questões que envolvem a profissão, um tema que dominou os debates foi o atual protagonismo da justiça, tanto nas questões políticas quanto sociais. Porque a advocacia não é só você fazer a defesa nos tribunais. A advocacia é o exercício da cidadania, é o exercício dos direitos e garantias individuais, e sem dúvida nenhuma, é o exercício da justiça. Então, o advogado tem essa missão, essa missão de orientar, de ser o primeiro que examina a situação daquela pessoa, inclusive orientando se tem ou não direito para pleitear e para buscar. Na verdade, isso acaba sendo muito salutar, deveria ser o cotidiano normal, ou seja, pessoas que cometem algum tipo de infração receberem a resposta do Estado, as punições respectivas. E no Brasil nós vivemos um sentimento muito grande, por muito tempo, de impunidade, ou seja, de que nada acontece a ninguém, especialmente aos agentes públicos. É preciso, sim, que a justiça haja de forma firme, no sentido de retirar do cidadão esse sentimento de impunidade que é muito ruim. Foi um evento importante. Tupan não assediava um evento como esse há mais de cinco anos, e conseguiu reunir representantes da OAB, da Caixa de Assistência à Advocacia, para debater assuntos de interesses desses profissionais. E a vereadora Thelma Tulin, além de vereadora ex-delegada e também advogada, representou a Câmara Municipal nesse encontro. Estiveram reunidos com artistas e artesãos de Tupan, integrantes da Superintendência de Trabalho Artesanal do Estado, a SUTACO, que é um órgão ligado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo. No encontro, foi debatido a regulamentação da profissão de artesão, por meio de uma lei federal do ano de 2015. O encontro serviu também para se discutir a questão da precificação dos produtos e mercadorias fabricados por estes profissionais. A reunião foi na Câmara Municipal e o vereador Charles dos Passos participou de todas as atividades. Acompanhe na reportagem que tem imagens do cinegrafista Jonathan Barbosa. Tupan reuniu artesãos e artistas de toda a região para discutir dois importantes assuntos. A regulamentação da profissão de artesão por meio de uma lei aprovada em 2015 e de que maneira os profissionais chegam ao preço final de seus produtos, levando em conta uma série de itens que compõem a fabricação de suas peças. A subsecretária da SUTACO, órgão que trata da produção artesanal do Estado, esteve em Tupan para mostrar que o governo do Estado está buscando valorizar e incentivar a categoria. Então, a partir da lei 13.180, que é de 2015, muda toda a situação dos artesãos brasileiros. Ela é uma lei federal que reconhece no país todo a profissão de artesão. A primeira grande mudança que já está sendo implementada é sobre a base conceitual do artesanato. O que é artesanato, o que não é, porque tendo uma lei você tem que fazer algumas restrições. Principalmente porque a lei exige que o artesão seja aquele que faz tudo manualmente ou quase tudo e que transforma a matéria-prima ou manufaturada num produto acabado. A gente está fazendo essa capacitação com os artesãos do Estado todo sobre o seu pequeno negócio. O que ele precisa para gerir um pequeno negócio. Porque o artesanato é uma profissão a mais antiga que existe no mundo e ela é de uma importância crucial para as cidades. Hoje em dia, muitos, muitos, muitos lares são mantidos como artesanato devido à crise econômica e também da dimensão do saber humano. É uma escola de saberes. Isso é muito importante para qualquer cidade. Com as mudanças na base do artesanato, a Sotaco trouxe a Tupã uma profissional para falar sobre a questão da qualidade e da precificação das mercadorias e produtos. A gente já fez um levantamento inicial e o preço é sempre uma questão que o artesão tem uma dificuldade maior de definir. Então a gente trouxe como primeira discussão aqui, além de falar da questão da lei, reconhecendo o artesão como profissional e dessa regulamentação, a discussão da base conceitual do artesanato, a gente vem também trazendo esse tema preço, como dar o preço ao seu produto, como valorizar o seu produto, que itens e que critérios a gente deve utilizar no estabelecimento de um preço. A gente vem falar também um pouquinho de processo de gestão, de controle, como ele controla financeiramente o seu pequeno negócio, porque o artesanato é um pequeno negócio para aquela pessoa, ele é uma segunda fonte de renda ou a principal fonte de renda da família. E a gente traz também essa questão de controlar. Em termos de consumidor, a gente já vem percebendo que o consumidor hoje é bem mais exigente do que já foi. Então, quando a gente discute qualidade, por exemplo, do produto, a gente está falando de acabamento do produto que vai ser considerado na hora da compra, da segurança que aquele produto possa trazer e da apresentação, óbvio, além do atendimento. Porque, na verdade, o artesão é um empreendedor. Para os artesãos, o encontro foi muito importante e ofereceu a oportunidade de discutir questões relativas ao dia a dia da profissão. Como atacado, eu trabalho e também trabalho em feiras. Também a gente trabalha na Quinta com Arte, a gente faz feiras fora de Tupã também. Então, para mim, é essencial. Porque eu posso apresentar o meu produto em qualquer lugar com a legalidade de ser uma profissão reconhecida e valorizada. Quer dizer, não é que você ficava na legalidade, mas você ficava na insegurança de poder apresentar o seu produto, se você podia, se você não podia. Com isso tudo, a gente pode ficar mais tranquilo e trabalhar melhor para melhorar a qualidade, melhorar o produto e tudo mais que a gente já faz. Na hora que você vai vender o produto, às vezes a pessoa acha que é caro o artesanato. Só que o artesanato, a pessoa que está comprando não sabe como ele foi feito, como ele foi elaborado, como você conseguiu chegar naquele produto final. Eu acho que é importante a regulamentação dos artesões, porque a gente vai muito tempo para a gente finalizar uma peça, entendeu? E quando a gente faz a feira, a gente explica, é tudo muito bem explicadinho, como que é feito, tudo que é feito. Por quê? Porque aí, para você mostrar para o cliente a valorização do preço final seu, entendeu? E para aquela peça que a pessoa comprou, que ela vai dar de presente para alguém, entendeu? Ou para si própria, ela vai se sentir gratificante do que ela está comprando. É muito importante, porque, meu exemplo, eu tenho meu serviço fora. E nas minhas horas vagas, eu faço artesanato. O nosso artesanato, hoje em dia, não tem valor. O povo, a gente vai vender, o povo não dá valor merecido no nosso trabalho. A gente perde horas fazendo um crochê. Aí a pessoa fala assim, nossa, isso tem ouro? Então, para nós, é muito importante. Porque aqui a gente está tendo essa palestra, que está servindo para nós saber o tanto que a gente pode cobrar pela matéria final. Eu acho que isso é muito importante para nós. O vereador Charles dos Passos participou do encontro e esteve acompanhado de lideranças políticas de Tupã e região, ligadas ao PSB, partido do secretário Márcio França, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que comanda as ações da Sotaco em todo o estado de São Paulo. A gente sabe que Tupã consegue os resultados diferenciados da região, principalmente, óbvio, com o apoio de todos vocês. Mas pela paixão que o Charles vem tocando nisso, desde a gestão passada, com todas as dificuldades, ele não deixou o sonho dele, a esperança dele morrer. Pelo contrário, ele vem ampliando os espaços que ele acredita que é o caminho correto e hoje nós estamos aqui. A política, como eu falei para vocês, é de fundamental importância se a gente quiser realmente fazer algo produtivo e de bacana para o município. No começo da minha fala aqui, Rogério, eu comecei falando uma coisa muito importante, que é a questão da evolução, as coisas se modificam e não é diferente com os artesãos. Recentemente, em 2015, finalzinho de 2015, foi aprovada a lei 3.180, que estabeleceu a profissão, regulamentou a profissão do artesão. Até então, o artesanato era um hobby. Os artesãos sempre trabalharam duro, só que somente em 2015 é que foi regulamentada essa profissão. Isso é muito importante, por conta de direitos sociais, direitos trabalhistas, inclusive direitos previdenciários. Essa capacitação é muito importante, porque o artesão, na maioria das vezes, não entende o valor agregado ao produto como o seu trabalho, o tempo empregado e o material utilizado. E a precificação, realmente, é uma questão de fundamental importância, porque o artesão, às vezes, faz um trabalho de qualidade, um trabalho muito bom, muito vendável, porque uma coisa é você fazer o artesanato que você gosta e outra coisa é os outros gostarem do artesanato que você faz. Então, além de fazer um artesanato bom, de qualidade, nós temos que aprender a dar o preço. E a parceria entre o poder público e a iniciativa privada é de fundamental importância para qualquer tipo de trabalho. A gente vem trabalhando aí nas questões de políticas públicas culturais aqui para o município há muito tempo. E as parcerias foram sempre de fundamental importância para esse trabalho que a gente desenvolvia e vem desenvolvendo ainda. E só para finalizar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença da Elisabeth Bacelar, que representa aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e também a Sotaco, mais uma vez presente aqui no nosso município. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio França, que é do nosso partido, PSB, Caio França, nosso deputado estadual, que nos apoia, que tem vertido incentivo nas políticas públicas para Tupã. Agradecer também ao prefeito municipal Ricardo Raimundo e ao secretário de Cultura, Caio Oc, que, como eu já disse, as parcerias fundamentais estão aí e eles são grandes parceiros dos artesãos, dos artistas de Tupã. Então, agradecer e parabenizar por esse trabalho de continuação para capacitação, qualificação e desenvolvimento do artesanato aqui em Tupã. Foi um evento muito importante para os artistas e para os artesãos da nossa cidade e da região. Tupã tem uma série de atividades que acontecem, como Quinta com Arte e outros eventos que valorizam a profissão, mas era uma profissão que não tinha uma regulamentação. Agora existe uma regulamentação para essa profissão, o que garante a esses profissionais um direito maior em lutar por uma série de benefícios. E outra coisa, a questão do preço. Muitas vezes você adquire um produto, você se depara com um produto, você não sabe ali o preço. Muitas vezes você considera um valor elevado, um valor baixo e o próprio profissional não sabe quantificar esse preço. O que ele leva em consideração para colocar o preço dessa mercadoria? É o que ele usou de produto? É o tempo gasto na fabricação desse produto? Então, esse trabalho todo realizado serviu também para orientar esses profissionais, para que ele entenda como ele chega ao produto final e ao preço final da mercadoria que ele leva para ser vendido. As vagas de emprego disponíveis no PAT, posto de atendimento ao trabalhador de Tupã, para hoje são Uma vaga para gerente de produção, ambos os sexos, com experiência, curso técnico ou superior em administração. Uma vaga para ordenhador e serviços gerais, masculino, experiência com ordenha mecânica, disponibilidade para morar no local. Uma vaga para consultor comercial, masculino, com experiência, precisa possuir CNH, veículo próprio e ensino médio completo. Uma vaga para faturista, ambos os sexos, com formação em administração ou contabilidade, experiência em escrita fiscal, compras e informática. E uma vaga para farmacêutico, ambos os sexos, formado na área e com experiência. Para conferir as vagas disponíveis, basta ir até o PAT de Tupã, na Avenida Tapuias, 907. O PAT atende de segunda a sexta-feira, das sete e meia até às onze e meia. E das treze até às dezessete horas. O telefone do PAT é o 3496 4038. Previsão do tempo. Vamos saber agora como fica o tempo em Tupã e para a nossa região nos próximos dias. Quem traz informações sobre o tempo é Gisele Maçocca, acompanhe. Olá! Em Tupã e região, o dia será de sol com poucas nuvens, as temperaturas ficam mais baixas no começo da noite e não há condições para chuva. A máxima prevista é de 28, com mínima de 17 graus. Na cidade de Marília, o dia seguirá parecido. O vento fica um pouco mais forte de manhã, as temperaturas continuam amenas e não chove. A máxima prevista é de 28, com mínima de 16 graus. Em Presidente Prudente e região, o predomínio é de sol entre poucas nuvens o dia todo e também não há expectativas para chuva. As temperaturas previstas serão máximas de 30 e mínimas de 17 graus. E eu fico por aqui e volto amanhã com outras informações sobre o tempo. Até lá! E com a previsão do tempo, nós encerramos esta edição do TV Câmara Informa. Nós lembramos a você que a sessão desta legislatura, você acompanha todas as semanas pela TV Câmara ao vivo e também pela internet. Todas as segundas-feiras, sempre às 8 horas da noite. Você está na TV Câmara de Tupã, um canal a serviço da população. Obrigado pela sua audiência e até amanhã com mais informações. Legenda Adriana Zanotto